Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Giuliani e se você clicou nesse vídeo hoje e deseja informações sobre o Dream Detox, se você quer saber se ele realmente aí vai estar te ajudando a emagrecer, se você viu algum anúncio dizendo que ele promove a perda de peso mais rápido, queima de gordura acelerada, e você quer saber se isso é verdade, se você pode estar investindo o seu dinheiro aí, que vai ter esse resultado, né? Eu peço que você me acompanhe até o final desse vídeo, porque eu vou te dar várias dicas e alertas muito importantes pra vocês aprenderem a não cair em golpes, e vou falar um pouco aí pra vocês sobre o Dream Detox, tá? Pessoal, hoje em dia, muitas pessoas procuram formas mais rápidas de estar emagrecendo, porque o excesso de peso realmente é algo que incomoda muito a maioria das pessoas, né? Aquela roupa que não fica boa, não dá vontade de sair pra lugar nenhum, às vezes você deixa, se priva, né, de ir numa praia, uma piscina, fazer algo legal ali com sua família, com alguém que você gosta, porque a sua autoestima tá lá embaixo, então eu já passei por isso, né, depois de ter dois filhos, eu engordei mais de 30 quilos, eu não conseguia voltar de forma nenhuma pro meu corpo, e aquilo realmente foi me afetando muito, 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 meu relacionamento quase acabou, né? Porque eu não tinha ali vontade de fazer nada com o meu esposo, e realmente eu tava ali prestes a entrar numa depressão, tá? Então, se hoje você está assim, não se acomode, tá? Porque quanto mais tempo passar, vai ser pior pra você, pior de correr atrás. Mas, tome a decisão certa, comece a fazer por você, tá? Não faça pelos outros, não faça porque estão tirando sarro de você, ou porque você acha que estão falando mal de você, faça por você, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena, assim como valeu pra mim, tá bom? E o Dream Detox, pessoal, ele é um emagrecedor aí, 100% natural, tá? Não tem nenhuma contraindicação e nem efeito colateral. Ele tem aí uma tecnologia avançada, que é feita com várias ervas e plantas medicinais, como café verde, espirulina, também tem gengibre, tem também aí psyllium, que todos esses são muito potentes aí, queimadores de gordura, né? Termogênicos, realmente faz emagrecer. Mas é claro que existe a forma correta aí pra você estar tomando ele, tá? Que são duas cápsulas ao dia, uma ao acordar e uma à tarde ou à noite, tá? Como você preferir, mas o importante é tomar as duas por dia. Os primeiros resultados, pessoal, também começam a aparecer após 30 e 40 dias de uso, tá? Então, no primeiro mês, você vai só perder desinchaço, que é a água, né, no nosso corpo, que é a retenção de líquido. Então, no primeiro mês, você só desincha, perde só água. A gordura mesmo, que é aquela mais velha de sair, normalmente se acumula na barriga, né? Nas mulheres também tem aquela gordura velha que fica no quadril. Então, essa gordura mesmo, você só vai começar a perder após 30, 40 dias de uso, tá? Por isso, não acredite em resultados rápidos, pessoas dizendo aí que emagreceu 10 quilos no primeiro mês. Isso não existe. É claro que você consegue, sim, atingir aí essa perda de peso, 10, 15, já vi pessoas perderem 20 quilos aí tomando o Dream Detox. Mas é indicado pelos especialistas da área, pelos nutricionistas, pelo fabricante do produto, que se tome ele de 4 a 6 meses, tá? Também, pra você evitar o efeito sanfona, porque se você toma aí 2 meses só, para de tomar, porque já atingiu o peso que você queria, pode ser, sim, que você volte a engordar novamente em pouco tempo, tá? Também, pessoal, é importante lembrar que não adianta nada o Dream Detox aí fazer o efeito dele, eliminar a gordura, e você continuar com alimentação ruim, né? Comendo aí todo dia porcaria, comendo muita gordura, muito açúcar. Então, é claro que você precisa, sim, melhorar a sua alimentação, tentar pelo menos cortar um pouco de fritura, doces, tá? Porque não adianta nada o Dream Detox fazer o efeito que você quer e você continuar ingerindo todos os dias a gordura. Você vai ficar naquela perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha. Então, precisa, sim, fazer uma reeducaçãozinha alimentar aí, tá? Claro que não precisa fazer aquela dieta louca, ficar o doida doida da dieta, mas precisa, sim, ter uma alimentação saudável. E isso vai fazer bem, não só pra você aí, pro seu corpo, pra você emagrecer mais rápido, mas também você se alimentar de forma mais saudável aí, deixa muito mais animado pro dia, né? Deixa mais disposto. Realmente, alimentação é tudo. Também é importante tomar bastante água, tá? Que ajuda também no emagrecimento. Então, você fazendo aí tudo isso que eu falei, com certeza, o Dream Detox é ótimo, vai fazer você realmente perder peso mais rápido e vai tornar o seu processo de emagrecimento aí muito mais fácil e você vai conquistar, atingir o corpo que você quer mais rápido também, tá bom? E a dica e o alerta muito importante, pessoal, pra vocês aprenderem a não cair em golpes. Não compre, pessoal, esse produto por Mercado Livre, OLX, Americana, sites paralelos aí. Eu vi blogs, né, de beleza vendendo, sites de farmácia. Não compre, porque aí estão falsificando ele, tá? E aí você pode colocar em risco até mesmo sua saúde, né? Comprando um produto falso e tomando. O próprio fabricante do produto deixa bem descrito lá no site que ele não autoriza a venda em nenhum outro local que não seja o site oficial dele. Então, pra ajudar vocês, se vocês não sabem qual é o site oficial, vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo, tá? Vocês podem comprar com total segurança aí de que vai estar recebendo tudo certinho. O produto é aprovado pela Anvisa e usando da forma que eu expliquei, você vai garantir a sua perda de peso aí muito mais rápido. E definitivamente, né, não vai ter esse efeito sanfona aí que é muito chato. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado todos vocês. Se você também já utilizou o Dream Detox, deixa aqui nos comentários o seu resultado, porque esse comentário pode ajudar outras pessoas. E se você tem alguma dúvida ainda que eu não pude esclarecer, deixa aqui também. Quando tiver um tempo, eu vou estar respondendo todos vocês. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários.